É o pipa no beat, é o caco na voz Olha outro filho de José e Dona Maria Que rala durante o dia e tá longe de aposentar E o privilégio é um celular na garantia Não tem nome no Serasa e um bode vai pra andar O colégio ele largou, faculdade ele trancou Gostava de jogar bola, mas o Trump ele arrumou A vida é foda para o sonho de muita gente Quanto sonho de muita gente, ainda nem começou Então vai dormir às 11, acordar 6 pra trabalhar Só uma hora de almoço pro patrão enriquecer Pega o busão lotado, sempre chega tarde em casa E a mulher tá preocupada com as contas que vai vencer Um dia ele olhou pro céu e disse bem assim Por que que a vida bate mais em quem é pequenininho? Enquanto chefe de estado, sem vergonha engravatado Tira o pão da minha mesa, o senhor manda a conta pra mim Mas vai seguir o jogo, que a vida é injustiça Quem tem mais manda mais, quem não tem tá no veneno Enquanto o pobre apanha da polícia O filho do bacana, a polícia tá defendendo A vida é um jogo e notícia não a jogar E cês achando que é pra quem chega primeiro Cês querem tudo, mas quando tudo acabar O rei e o peão botar pro mesmo tabuleiro A vida é um jogo e notícia não a jogar E cês achando que é pra quem chegar primeiro Cês querem tudo, mas tudo vai acabar O rei e o peão botar pro mesmo tabuleiro Dia 23, quase final do mês Ele dentro do busão no caminho pra trabalhar O trânsito parou, a Brasil congestionou Já era quinze pra azuto, dessa vez ia atrasar Chegou no trampo atrasado, o patrão equivocado Nem chamo ele de canto, já gritou pra ele ralar Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro Pega e seu documento e passa lá no RH Olha onde já se viu, o salário não chega a mil A culpa nem foi minha, mas de mim quer descontar Nossa puta que pariu, minha vida tá por um fio Quando eu chegar na casa minha mulher vai me matar Foi nesse dia que ele prometeu Não se humilhar mais pra ninguém E tudo que eles têm ele também é teu Ferro na cinta meteu Desceu pra pista atrás de alguém Que tinha mais que ele, só que ele esqueceu Que aí fora tem uma paz de louco Que não reza pra dormir e não liga pro filho dos outros Foi de garupa, no corre das garupa Parou no sinal, viu bacana dentro da Volvo Parece que era o momento perfeito E nessa hora ele já não pensou em nada Tacou da peça e foi jogar no peito Mas o bacana tinha outra quadrada Olha o que aconteceu Mais um filho de dona Maria morreu Morreu, morreu Olha o que aconteceu Mais um filho de dona Maria morreu, morreu Mais um sonho morreu A vida é um jogo e notícia não a jogar E cês achando que é pra quem chegar primeiro Cês querem tudo, mas quando tudo acabar O rei e o peão botar pro mesmo tabuleiro A vida é um jogo e notícia não a jogar E cês achando que é pra quem chegar primeiro Cês querem tudo, mas tudo vai acabar O rei e o peão botar pro mesmo tabuleiro Cês querem tudo, mas tudo vai acabar Cês querem tudo, mas tudo vai acabar